Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividades avaliativas. Hoje nós vamos abrir lá nessa página aqui. A Tia Luciana vai mostrar para vocês. Nessa página, a Tia Luciana vai ler para vocês. Está assim. Com sua tesoura, recorte em cima do pontilhado. Vocês já sabem pegar tesoura? Muito bem. Só que antes da gente pegar tesoura, a Tia Luciana vai convidar vocês a fazer passar por cima. Nós vamos hoje trabalhar com a tesoura em linha reta. Olha só. Muito bem. Depois vocês podem descer de novo. Vamos passando o dedinho por cima. Agora nós vamos pegar nossa tesoura. Treina aí. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. O que vocês vão fazer? Vocês vão cortar em cima desses pontilhados. Olha só. Muito molezinha. Olha só. Vocês vão cortar por cima do pontilhado até, pessoal, chegar na tesoura. Chegou na tesoura, eu preciso cortar tudo? Não. Chegou na tesoura, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o próximo. Mesma coisa. Aqui, ó. Dá uma picotada assim. Vocês podem com a mão erguendo assim, ó. Para ser mais fácil, tá? Na hora de cortar, ó. E vai até a tesoura. Eu acho que essa atividade está molezinha, molezinha. Não é mesmo, ó? Vocês adoram aqui na sala da Tia Luciana, ó? Eles amam fazer atividades com a tesoura. Tá bom? Então, boa atividade para vocês. Tchau, tchau, tchau.